Hoje eu acordei tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que a Vênus, a deusa da beleza, olhou pra mim e disse, eu desisto. Sério, gente, assim, o que eu posso fazer se eu já nasci uma deusa? Não posso fazer nada. Deusa da faxina. Para de me grongar, hein, Pudoltoy? Nem vem. Não tá aí dançando sem fazer nada, tá com o tempo livre? Pode fazer a faxina. Não, Jéssica, mas eu fiz minha cutícula, cara. Eu tô com o meu dedo sensível aqui, ó, tudo sensível. Pega o dedinho sensível, gordo, chico, mas é a mais linda. Tá bom de pegar no estregão e me passa tudo. Tu tem que fazer que tu é o zelador. Aqui pra você, ó. Eu sou concierge. E outra coisa, gente, hoje eu tô ocupadíssima. Tô tentando manter minha mente aqui concentrada pro relançamento da bicha que o meu. Tô super ocupada, tô praticando nadismo. Ah, bem que eu soube que tu tá naquele parte aquático que tem aqui. Tu tá de peixe boi. Vai lá e pra cá, assim, ó. Olha o recalque de vovó zona vindo. Ignorei, tá? E outra coisa, meu amor. Nadismo é assim, é você passar horas do seu dia sem fazer nada pra poder a inspiração vir. Entendeu? Mas nada você faz a vida inteira, meu amor. Que tal variar? Fazer uma faxina com a Jéssica, hã? Pô, tá parecendo um disco arranhado, né? Pô, energia ruim. Falamos faxina, faxina, faxina. Uma energia suja. Eu sou médium. Eu lembrei disso, que eu tenho que falar. Eu sou médium, cacete. Lembrou da hora. Faço um avião e eu lembrei. Pra você ser médium, você precisa crescer pelo menos uns 30 centímetros, tá? Nem vem. Olha só, gente. Eu posso até, quer ver? Dar uma degustação pra vocês. Fazer uma leitura e descobrir a deusa interior de cada um de nós. Adorei, gente. Pra que falar de faxina se a gente pode descobrir a nossa deusa interior? Partiu, deusa interior. Adoro. Eu tava precisando daquele turbante que você usou maravilhoso no desfile do Serol. Eu posso te emprestar o lençol, que tua cabeça é grande. Tudo bem com vocês? Tudo. Fiquei a noite inteira com o olho de bugalhado, dona Jô, feito uma coruja, insônia, sabe isso? Fiquei assim meio panicada, só pensando em macho, aquela coisa. Eu não consigo dormir direito, dona Jô. Alejandro viajou, eu só penso em homem. E eu, assim, na verdade, eu preciso de 12 horas de sono pra manter esse meu corpinho aqui de Rebeca Andrade. Meu Deus do céu! Caralho, meu Deus do céu! Caralho, meu Deus do céu! É que é dinamou! Ah, tá, amor, mas pra você ficar bonita, você precisa de 20 anos de sono e ainda é pouco, hein? Ih, e olha o recalque vindo. Desviei, tá? Mas aqui, Fê, vou te falar assim, isso não é hora de você estar dormindo. Você esqueceu da sua função de gelador. Amor, eu sou concierge, você sabe disso há nove temporadas, tá? Além do mais, eu não durmo, meu bem. Eu apenas coloco minha cutis pra descansar. Então, meu amor, pode ir tirando sua cutis da cama pra fazer o seu serviço e ajudar suas comadres, não é não, dona Jô? Eu só vou trabalhar, ô, Caralzinha, quando essa daí e a Terezinha me pagarem o que deve, tá? Peraí. A Terezinha não pagou o seu salário de novo. A vovó zona não me paga, dona Jô. Ela vive me dando calote. Agora mesmo ela foi parar o ama, meu bem. Enceu aquele zopor lá de cerveja e tá lá curtindo com aqueles dois boys dela. Eu prometo pra você que isso não vai se repetir, Fernando. Ah, mas a senhora fala disso toda semana. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Que a senhora todo dia me promete a mesma coisa e não cumpre? Mas tudo bem. Deixa pra lá, eu tô abstraindo já sobre essa situação. Na verdade, assim, eu já sabia uma pessoa pra colocar ordem nesse galinheiro. Eu mandei um vídeo pro Gil. Gil Sinar do Cerol? Corre que ele é boy lixo, hein, amor? Claro que não, sua perturbada. Tô falando do Gil, do maior de todos. Gil do Vigor. O Gil, Gil do BBB, gente, eu amo. Votei muito nele, Ferzinando. Eu também. Ué, mas como é que ele vai ajudar? Ele vai chegar aqui gritando Brasil e vai ajudar a arrumar casa? Não entendi. Então, minha linda, é linda por dentro. Deixa eu te explicar uma coisa. O Gil, ele é economista, tá? Super estudado, vai fazer PHD. E ele entende tudo de finanças e tá tendo agora, nesse momento, um quadro no programa da Ana Maria Braga chamado Tá Lascado. Que é o que eu tô aqui nesse momento com vocês duas. Eu tô lascado. Tô girando, não inventa. Agora, esse quadro do Gil é incrível. Realmente, ele dá dicas maravilhosas para a economia doméstica. Exatamente, Dona Jo. Ele ajuda as penosas a saírem, assim, dos B.O.s, né, da vida. Sim. Era isso? Adorei, Pedro, mas o que ele falou do vídeo para aceitar ele? Tá, tá bom. Isso. Ele é incrível mesmo. Mas peraí, que eu fiquei curiosa aqui. Que vídeo foi esse que você mandou para ele que convenceu a ele de vir aqui? Um vídeo falando a verdade. Que verdade? Porque eu vivo aqui numa pensão com duas surtadas tentando administrar isso daqui e não consegue. E eu me sinto o quê? Uma salsicha dentro de um cachorro quente, assim, ó, no meio, assim, ó, de uma loucura. Ih, acho que eu entrei no quarto errado. Estava procurando o quarto de jabulone. E aí, gostou, Tereza, da minha decoração temática? Vai ir para a minha segunda lua de mel com o Alejandro. Eu vou dizer para tu que eu estava numa alegria danada, achando que vocês iam viajar e ficar sozinha aqui. Achou que fosse ficar sem olhar para a minha cara por um bom tempo, né? Eu também achei que não fosse olhar mais para a sua cara. Eu tenho medo de virar pedra, medusa. Ó, vou dizer... Mas eu estou... Mas deixa eu te explicar, é que eu estou descapitalizada. E, na verdade, eu pensei o seguinte. Se as gays não podem ir até o Havaí, o Havaí vem até as gays, entendeu? Ah, entendi. Ó, vou dizer para tu que eu achei bonito. Tá bom, tá colorido, tá direitinho. Tá bom, gostei, não achei ruim não, viado. O que é isso? Que audácia é essa, Néca? Não, sai... Levanta a voo, Nave Mãe. Sai daí, vem. Não, eu vou ficar aqui, eu vou dormir aqui porque meu quarto é lagoa. Terezinha, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui é meu ninho de amor com o Alejandro. Não cabe um terceiro elemento. É, eu, Efesina, achei que você fosse mais moderna, mais evoluída. Amor, lugar de carranca é lá na entrada, tá? Vaza daqui. Eu vou ficar aqui porque eu que pago as contas. Eu que sustento vocês. Cuidado com essa cama não quebrar, blá, blá. Você tá balançativa aí. Agora vem cá, pagando as contas, jogando na minha cara. Peguei o ferro, passei, tô passada. A gente podia fazer a novela. É, dona Tereza e dois maridos. Tereza, para com isso, com essas suas ideias toscas. Você sabe que eu tenho alergia que já tô cheia de sapeca iaia só de imaginar encostar em você. Ferdinanda, vou te falar uma coisa, mas não fica chateada. Eu acho que essa decoração tem muita fronça. Tá parecendo mais um velório do que um quarto de catranco. Gente, ela não tem sabor a fé nenhum. Deixa eu te explicar, Anabelle. É o seguinte, o sonho do Alejandro é ir pro Havaí. Entendeu? Então, por isso que eu fiz essa decoração aqui temática. E eu não ia perder a oportunidade também de botar minha bela saia e dançar pra ele, entendeu? Agora você, Veto, não tem dinheiro pra ir daquele bambu. Não tem uma carteira pra ir daquele. Você acha que eu vou sair daqui, vou perder você pagando esse mico? Pô, tchau, louco, você sabe dessa dança? Das havaianas? É. Hoje que eu sei. Bota aí, Jô. U lá, u lá, u lá, u lá, u lá, daquele pra lá. U lá, 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 de lá, pra aqui. Vem comigo. U lá, u lá, u lá, u lá, daquele pra lá. Assim? Solta, vai. Gente... Mas peraí. Eu tô te olhando aqui. Você foi uma das dançarinas do El Tcham, não foi? Fui. Quem que você... Eu usava o nome artístico ficar quietinha, de Carla Pérez. Gente, eu olhei e sabia que era você, você acredita? Eu sabia, mas não fala pra ninguém, porque eu não gosto de pensar em me conhecer, entendeu? Não, é muito assédio. Muito assédio, era eu, Sheila. Gente, eu reconheci você de... Chegou quem não foi convidada. Ai, meu Deus, veio a filha de Matusalém, você tá sabendo, né? A que deva desonra aqui dentro da minha suíte. Suíte não, meu bem, isso aqui é um quartinho. Pra ter suíte tem que ter banheiro junto, tá, meu bem? Ai, botei aqui. A sua inveja tava voando, guardei aqui pra viagem, tá? Pra quem você quiser levar. Muito exótico o seu cativeiro, né? Cativeiro não, meu amor. Isso aqui é meu ninho de amor com o Alejandro, respeito, tá? Seu não, amor, nosso, ninho de amor, nosso. Ai, gente, são duas malucas aqui que eu tenho que administrar. Olha, bom, bom, bom não é, mas serve. Ô, dona Hanço, causadora da discórdia, deixa eu te explicar uma coisa. O que você falou serve? Como assim serve? Querido, eu dei um vazamento no quarto da Jéssica. Como eu paguei pra um sedagem, dona Jojo mandou me instalar aqui. Gente, como assim? O que aconteceu com a dona Jo? Ela deve ter bebido gin com tarja preta, não é possível. Não, ela só pode ter bebido uma gada privada com a xicrinha aqui, ó. Três bolas, legal. Com a xicrinha de porcelana. Eu dormi com o Jabulani, o marido de Jabulani, tudo bem. Porque eu já conheço há oito anos, tenho uma intimidade, eu já beijei na boca. Agora, contigo, contigo não tem cabimento. Eu vou lá, eu vou lá falar com a minha comadre. Eu vou lá, Tereza. Eu vou. Resolve isso agora. Eu vou resolver. Tá se sentindo traidinha, é? Tá se sentindo com uma apunhalada pelas costas, meu bem? Tudo bem. Pode ficar dormindo em qualquer cantinho aí, tá? Porque a cama é minha.